Não suportando a saudade Distante dos teus carinhos Eu sofro tanto e reclamo Te juro, minha querida Vou terminar minha vida Nos braços de quem eu amo Oh, paixão Nos braços de quem eu amo Nosso amor não tem limite Não sei onde vai parar Quanto mais você me ama Mas eu quero te amar Uma dor de cotovelo Machuca eu e você Somos dois apaixonados Vive alguém ao nosso lado Fazendo a gente sofrer Oi, paixão Fazendo a gente sofrer O nosso caso de amor Está correndo perigo Mas quem tem anjo de guarda Não cai nas mãos do inimigo Somente as forças ocultas Poderão nos castigar Mas amar não é pecado Deus está do nosso lado Ninguém vai nos separar Oi, paixão Ninguém vai nos separar Ninguém vai nos separar